Olá abelhinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo é um vídeo de customização, gente, é de pets, ou pates, acho que são pets, e eu comprei alguns aqui, lá na 25 de março, olha como são bonitinhos, tenho esses aqui de unicórnio, olha esse grandão de unicórnio. Esse daqui eu paguei um pouquinho caro, foi em uma loja que vende várias coisas do Harry Potter, paguei 10 reais, nossa, quase que eu caí dura quando eu vi o preço, mas tudo bem. Esse daqui eu paguei baratinho, esse daqui eu já paguei, se eu não me engano, foi 3 reais, ou foi 2 reais, algo assim. Esse foi 2 reais do Patins. Letrinha, foi apenas 60 centavos. Peguei este daqui. Olha isso que é bonitinho, gente, do diamante, muito bonitinho, né? E também vou mostrar pra vocês, que vocês me perguntaram bastante de onde que eu peguei esses aqui. Vocês sempre viram a minha jaquetinha, em várias coisinhas, né? Olha esse. Da boquinha e do arco-íris. Esses três aqui são broches, eu comprei eles na René e paguei 29,90 nos três. Mas a 25 de março, gente, é bem mais barato, hein? Então vamos lá. O que você vai precisar? De algum jeans que você queira customizar, né? Eu vou querer essa jaquetinha aqui, que é a minha segunda pele, gente. Não tiro isso do corpo por nada, né? E é provável que hoje, daqui a pouco eu use, então eu já quero customizar ela pra mim poder usar. Aí você vai fazer o seguinte, você vai mais ou menos já colocar onde você quer e tudo, pra você ter uma noção e vai precisar de um ferro de passar roupa, gente. Pega o ferro. O meu ferro é o normal, da Mundial. Eu deixei aqui, ó, no modo... Deixei no modo lindo, que é o modo mais quente. Deixei no modo lindo, que é o modo mais quente. Deixei no modo lindo, que é o modo mais quente. Deixei no modo lindo, que é o modo mais quente. Deixei no modo lindo, que é a minha. Deixei no modo lindo, que é o modo mais quente. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.